Marcelo Viana Que aconteça o que for, estarei sim pra seu lado Que seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida Amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Que aconteça o que for, estarei sim pra seu lado Que seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te guardar contigo os melhores momentos Prometo te amar sem pensar em despedida Prometo te guardar, amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre